Ô aluno, cadê a sua divisa? Eu vou aqui para que eu possa merecer Eu conquisto, eu conquisto essa divisa Nem que eu tenha, nem que eu tenha que morrer Se eu morrer, me derrime no meu cachorro 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 E agora quando eu chegar ao céu Como Deus é mais antigo, eu me apresento Permissão, resolvi me apresentar Eu morresso que de volta eu me apresento Eu morresso que de volta eu me apresento Eu estava lá no meu cachorro Aqui eu estava, no curso de cabo Eu morri, mas minha divisa eu conquistei Eu morri, mas minha divisa eu conquistei